A Universidade 9 de Julho, mais conhecido como Uninove, demitiu mais de 300 funcionários, mais de 300 professores. Depois que eu falo que professor é visto como palhaço, ninguém acredita. E o pior de tudo não é ser demitido, é ser demitido desse jeito aqui, ó. É isso mesmo, com um pop-up, com um e-mail, com um comunicado virtual. Agora, gente, o professor que estava com prova para corrigir, enfim, não tem que fazer mais nada. Simplesmente demitiu. O Brasil está ficando muito afetado. E a situação está ficando realmente muito feia. E o pior de tudo é que não é só o Brasil, não. Eu estou morando aqui na Inglaterra e vou mostrar para você agora como é que as pessoas estão se cuidando aqui. Viu? Parece piada. A Inglaterra, que é um dos países que vive metendo o pau no brasileiro, está ali, ó. A galera não está nem aí. A galera está ali andando para cima e para baixo, no parque, todo mundo sem máscara. Mas, enfim, é assim que funciona. É desse jeito que é bom. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Eu vou ficando por aqui.